Dani, o que é que te aconteceu? O piso estava excelente, estavam condições ótimas, a organização realmente de manhã fez um ótimo trabalho no prólogo, a pista estava muito boa, mas infelizmente nem todas as pessoas conhecem o terreno, nem todas as pessoas têm a possibilidade de vir cá treinar e havia uma ribeira muito funda para ir ao quilómetro de Reis, eu não sabia bem onde passar, estavam dois membros da organização antes de passar a ribeira, eu olhei para eles para me tentar indicar um caminho menos fundo, acho que poderia ser essa a função deles também ajudar para os concorrentes que não conhecem tão bem poderem não estragar ali a prova efetivamente não fizeram nada, ficaram a olhar para mim com o rádio na mão e não me conseguiram ajudar a dizer o sítio melhor para passar, afundei a moto, tive cerca de um minuto para pôr a moto a trabalhar, eu percebo que a organização faz um esforço enorme para levar a corrida à frente, acho bem, mas acho que nestes pontos que são críticos, os membros da organização que estão presentes também deveriam poder ajudar os pilotos para não estragarem ali a corrida toda porque eu com 10 km de corrida fiquei ali efetivamente com a corrida estragada, não consegui, estava muito público, as condições como eu disse estavam ótimas, mas não consegui divertir mais porque só pensava nisso, acho que é necessário, peço por favor a todas as pessoas que, público também, obviamente acho que a organização é a função deles, ajudar os pilotos e tentar indicar para nós conseguimos chegar ao fim sem incidentes porque as condições estão boas, mas há muita água, as ribeiras estão fundas.